Bem-vindo, Aquariano! Obrigado por ouvir sua leitura de 17 de agosto de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Na realidade, é um dia favorável porque algo está em seu caminho como um sinal de luz, tente não se deslumbrar com os raios, porque às vezes o orgulho supera, mas sem dúvida será mais favorável do que negativo. As coisas estão funcionando bem para você, e você fará um bom progresso em qualquer projeto que decida abordar. Depois de começar, você descobrirá que uma força superior o ajudará a empurrá-lo pelo resto do dia. Você só precisa dar o impulso inicial. Nenhum projeto será grande demais para você em um dia como hoje. Encontre a força dentro de você para fazer acontecer. Você terá resultados positivos de suas iniciativas tomadas há três semanas. A dispersão de suas energias pode fazer você acreditar na falta de eficiência, você só precisa se afastar do seu dia a dia. O clima e a festa e os desafios, entre na dança, em particular ou no trabalho, se a conclusão se mantiver fiel, todos aprenderão com isso e as amizades se fortalecerão. As satisfações amorosas colocam um pouco de bálsamo em seu coração. Um projeto que você tinha há muito tempo podia ver a luz do dia. É um bom sinal, você está falando sobre o futuro com a pessoa que você ama, vá com calma. Aborrecimentos pessoais podem encontrá-lo esta manhã, querido aquário, enquanto a lua de touro se enquadra com Vênus orientada para o amor. Embora você esteja ansioso para expressar qualquer decepção que esteja pesando em seu coração, talvez queira refletir sobre suas palavras antes de expressar como se sente, ou pode criar problemas em seu relacionamento. Felizmente, a vibração parecerá mais leve quando a tarde chegar, ajudando você a recuperar a estabilidade em um nível emocional. Seu coração continuará firme à medida que o dia chega ao fim, e uma doce conexão entre Vênus e Júpiter atua para levar seu humor. Sentir-se um pouco esvaziado é temporário, querido aquário, e pode ser um sinal de que você precisa de uma pausa ao tempo limite. O Sol e Vênus estão encorajando o seu lado social envolvido nos dias de hoje, mas hoje cedo, sua necessidade de reflexão ou independência parece competir com esses impulsos. Promessas e planos formados agora podem cair no esquecimento mais tarde, e você pode ficar tentado a seguir o caminho mais fácil. Em vez de se comprometer, pode ser melhor colocar as coisas em espera até que você as resolva. O importante é que você esteja esticando sua mente e entretendo novas ideias. Procure maneiras de equilibrar e gerenciar sua vida sem prejudicar sua felicidade. Ajustes ou tempo para reconsiderar podem ser necessários, e torna-se muito mais natural se divertir mais tarde hoje. Pode haver conversas úteis e mais entusiasmo por seus interesses pessoais. Você se sentirá sobrecarregado com emoções negativas. Você não vai perder a esperança, no entanto, você fará tudo ao seu alcance para tornar seus desejos uma realidade. No entanto, muitas vezes você tenderá a deixar suas emoções superarem sua razão e agir impulsivamente, e às vezes terá dificuldade em controlar seu temperamento. É muito provável que você entre em brigas, tente enganar alguém ou recorra a mentiras para conseguir o que quer. Você não conseguirá manter a estabilidade de sua vida e colher os frutos de seus esforços. Você terá que tentar se comportar de maneira prudente e racional para evitar fazer coisas das quais se arrependerá mais tarde. Você está em um ponto crucial em sua vida profissional e financeira. Você terá que considerar cuidadosamente todos os aspectos da situação e tomar uma decisão importante sobre seu futuro. Você está bem ciente do fato de que precisa começar de novo em sua carreira e encontrar uma ocupação que também seja financeiramente mais recompensadora do que a atual, mas se sente pessimista e intimidado pelo futuro. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você se torna muito mais responsável do que parecia, principalmente porque alguém com toda sua honestidade te enche de coragem através da bajulação. Você é um testemunho do esforço para alcançar objetivos econômicos. Nada é de graça e você mostra que não importa de onde você vem. Você faz tudo o que pode para sair do comum. Talvez você esteja passando por um longo período em que esteja alterando sua ideia do mundo. De repente, as preocupações espirituais estão se tornando uma parte importante de sua vida. Infelizmente, no entanto, hoje você pode descobrir que esses novos desenvolvimentos estão criando sofrimento emocional. Você pode se sentir teimoso e prudente. Esse conflito interno sinaliza que você precisa se livrar de velhos hábitos e formas tradicionais de ver as coisas. Júpiter toma uma posição em seu mapa natal. Este planeta irá ajudá-lo a construir sua carreira. Finalmente realizado em sua profissão, você aspira a novos desafios com entusiasmo e jovialidade. Você gosta de passar seu conhecimento para os outros. Talvez você deve considerar o ensino. Por outro lado, seus chamados métodos clássicos não agradam a todos. Alguns o censuram por sua rigidez, um conservadorismo que, segundo seus detratores, condena a sua profissão a ficar parada. O dia é particularmente favorável para o marketing e tem potencial para impulsionar o seu negócio. É vital manter um estado de espírito equitativo para que você possa praticar todas as suas estratégias de marketing. Se uma conferência ou evento público para promoção estiver planejado para hoje, pode ser muito produtivo para você. Tenha especial atenção aos contactos que fez hoje, pois podem vir a ser a chave do seu sucesso futuro. Números da sorte Seus números da sorte para 17 de agosto são 12, 52, 45, 36, 1, 39 Amor diário Com seu regente planetário conhecido como Planeta do Grande Despertador, Aquário, isso geralmente traz uma perspectiva visionária da vida. Urano é o planeta do futuro e ajuda você a pensar fora da caixa. Com ele transitando em sua quarta casa solar de casa e domesticidade desde 2018, você e seu outro significativo provavelmente notaram muitas mudanças em seu espaço de vida, talvez até renovando, realocando ou imigrando várias vezes. Essa energia continua até 2026 porque está incentivando você a abraçar novos horizontes, em vez de ficar muito fixo em um só lugar. Você reconhece que não tem sido a melhor pessoa com outras pessoas em seu ambiente, principalmente com alguns sogros, porque você descobre que eles não têm sido muito bons com sua família de sangue. Você vai confrontar alguns e você terá surpresas porque talvez a pessoa que a afetou não permite que você diga não e saia dessa energia ruim. Se você se encontra em um relacionamento, você começa a ficar em paz novamente, embora alguns dias atrás você não se sentisse calmo, é um bom dia para esclarecer coisas sobre pequenas discussões com seu parceiro. Se você é solteiro, você decide fazer uma pausa porque considera que as pessoas que querem estar com você em um relacionamento não são suficientemente sinceras. Comentários infundados causarão uma onda de mal entendidos entre seus vizinhos ou colegas de trabalho. Não se deixe levar por fofocas ou boatos. Certifique-se de que é verdade primeiro. Se fosse apenas fofoca, o que é muito provável, você se sentirá péssimo por ter dado lugar à calúnia. Você precisa se concentrar novamente em si mesmo. Concentre-se em seus projetos pessoais, retome atividades que você deixou de lado, dê um passeio na natureza para recuperar suas forças, tricotar ou colorir. Qualquer coisa que possa permitir que você se reconecte com seus desejos. Só pode lhe fazer o maior bem. Este tempo de rejuvenescimento vai permitir te encontrar a energia necessária para estares novamente na partilha, com toda a confiança. No trabalho. Como você pode fazer todo mundo feliz, Aquário? Idealmente, você deve ser capaz de apaziguar todos os seus eleitores cumprindo suas obrigações de frente. No entanto, pode haver alguns desafios com seus compromissos, pois a lua exaltada em touro faz quadratura a Vênus em leão. As relações de trabalho exigirão sua atenção, enquanto as obrigações pessoais querem ser sua prioridade número 1. Equilibrar seus arranjos não é uma tarefa fácil se você estiver tentando reforçar um cronograma saudável de trabalho e vida. Embora você queira ser leal, você deve usar este quadrado para descobrir o que precisa vir primeiro. Você sente como se o dinheiro estivesse indo para você como água e provavelmente saiu dele por causa de um vazamento que está tendo com outra pessoa. Não dê tudo a eles porque isso não os ajuda e você só os prejudicará. Lembre-se que quando uma pessoa recebe algo de graça, então ela pode fazer um custom. Atividades em grupo ou eventos sociais em seu ambiente colocarão em contato com pessoas novas e empolgantes que poderão se tornar amigos. Metas e interesses compartilhados levarão a planos de projeto ambiciosos. Qualquer coisa que você empreender hoje será bem-sucedida se todos os envolvidos participarem. A noite, organize uma noite tranquila sós com seu amor ou com alguns amigos. Aproveite seu dia. Você pode viajar para trazer dinheiro para o trabalho ou negócios pessoais. Se você preparou as bases, agora é a hora de pegar o que é seu por direito. Financeiramente, o período é bom. Não lhe falta carisma ou argumentos para ser autoritário, mas se você não colocar os formulários, corre o risco de morder os dedos porque não será popular e não obterá os efeitos desejados. Saúde. Você teve algumas surpresas. Sua saúde começa a ser afetada pelo estresse, mas se você estiver em um espaço aberto e tiver a oportunidade de respirar com medidas sanitárias adequadas diante do confinamento, sentirá que volta à vida. Faça o seu melhor para estar perto da água hoje. Seja o mar, um rio ou mesmo um lago congelado, a sensação de vastidão e calma o confortará enormemente. Você sabe muito bem que o melhor curador é você e que tem o incrível poder de compartilhar esse domingo renove essa energia de cura com uma viagem à natureza. Alguma dor nas articulações retardará seus movimentos. Se você não participar de atividade física, alguns alongamentos serão necessários. Se você é geralmente mais ativo, isso pode ser um sinal de deficiência de cálcio. Beba o seu litro e meio recomendado por dia em água mineral. Você também pode enfatizar os produtos lácteos em suas refeições ao longo do dia. Preste atenção especial aos joelhos se você tiver que andar por muito tempo ou usar muitas escadas. Você deve comprar e manter sempre consigo um instrumento clínico para rastrear seus pulsos, nível de açúcar e pressão arterial. Você deve monitorá-los de perto. Ele o ajudará a medir os desvios que você fez na manutenção de uma saúde equilibrada e também a acompanhar seu progresso. Família e amigos. Esta manhã deu-lhe o dom de um coração confiante. Isso é bom porque hoje será particularmente generoso em oportunidades. Se houver um confronto com um ente querido que você prende ou um telefonema incômodo que você continua adiando até o dia seguinte, agora é a hora de começar a falar. Não hesite em aproveitar ao máximo esse clima favorável para acumular pequenos sucessos. Seu você de amanhã colherá os frutos deste dia e ele lhe agradecerá por isso. Saia e faça algo a vetureiro com seu ente querido hoje. O que quer que você faça deve ser fascinante. Isso irá injetar alguma leveza na situação tensa entre você e seu parceiro. Você achará fácil comunicar suas novas experiências e sentimentos ao seu parceiro. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.